Então não é, então não é que este poderá ser um dos últimos vídeos de MotoGP, aliás, um dos últimos vídeos de gameplay, ou seja, do que for, aqui neste setup, neste setup, nesta casa, em tudo, né, poderá ser um dos últimos, isto é grande, isto é grande, muito grande. Bem, então onde é que estávamos? Terceiro lugar, 62 pontos, 64, 71, estamos a 9 pontos, né, já tínhamos aumentado a dificuldade, certo, de 50 para 53, certo, acho que foi isso, estamos aqui a meio da temporada, não foi? Acho que foi, acho que foi, vamos para a Indonésia, Mandalica, e temos ali, para lutar com o López, López, é isso? Acho que é, em 2 gramas de prédio, mas ok. Portanto, não sei se já saiu, se não saiu, provavelmente não, não, não saí nada, não saí nada, este, provavelmente, este é o vídeo, de notícia, do que vai acontecer nos próximos dias, aliás, já está a acontecer para mim, começou na quinta-feira, com a entrega da chave, da chave da casa nova, portanto, vamos mudar de casa, eu estou na casa dos meus pais, ela, minha namorada está numa casa alugada, numa outra, noutro sítio, e entretanto, decidimos juntar as coisas, juntar, juntar, juntarmos, basicamente, visto que queremos dar um passo em frente, decidimos, vamos tentar viver juntos, porque namorar não é o mesmo que viver juntos, portanto, a ideia, a ideia é essa, a ideia é viver juntos, já temos, já encontramos uma casa aqui perto, onde eu moro, está arranjadinha, mais ou menos, coisa e tal, dá para iniciar, não é uma casa daquelas que acabaram de fazer, de 2024, não é nada disso, é uma casa já antiga, de uma aldeia, vamos fazer, vamos fazer, do, 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 portanto, é uma casa já antiga da aldeia, normal, depois, obviamente, eu vou fazer um vídeo a mostrar tudo, tudo e mais alguma coisa, não há muito para mostrar para já, não há muito para mostrar, eu tenho algumas coisas, ela tem algumas coisas, vamos juntar tudo, e depois vamos decidir o que é que, o que é que queremos, de coisas essenciais para a casa, e o que é que queremos, de coisas que nós queremos, mesmo, de, 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 digamos assim, de, 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 de querer, de, de querer, pá, como um objectivo, sei lá, por exemplo, queremos uma airfryer, não é o essencial, não é? Não é uma coisa essencial, queremos um aspirador vertical, queremos um, percebe? tentar fazer a lista das coisas que nós queremos, e depois, à medida que vamos tendo dinheiro, vamos comprando, vamos fazendo lista com prioridades, e vamos comprando, tudo assim, algumas coisas que nos vão oferecer, nossa família, família dela, a minha família e a família dela, meus pais, minha avó, a parte da mãe dela também, portanto, há uma coisita outra que é oferecida, outras coisas já tínhamos, portanto, acho que, vai ser um passo importante, lá está, e eu, em princípio, não sei se hoje ou amanhã, ainda gravo um vídeo, porque, ontem, para mim, isto é, estou a gravar isto no sábado, isto está a sair no sábado, entretanto, a corrigidez vai correr muito até mal, porque eu vou estar a falar isto, entretanto, feche o negócio, na quinta-feira, não, feche o negócio e na quarta-feira, assim é que é, feche o negócio e na quarta-feira, na sexta-feira, fui buscar a chave, entregou-nos a chave, isto é uma casa alugada, portanto, fiz logo o pagamento do mês, E depois Ah, ontem à noite Portanto, quarta-feira Falou-se de um negócio Sexta-feira Que foi ontem À tarde entregou-se a chave Entregou-se, fui buscar a chave E sexta-à-noite Que foi ontem à noite Olha, já vamos cair Não faz mal Ah, não caímos, ok Sexta-à-noite entregou-nos a chave E sexta-à-noite Que foi ontem Andámos a limpar, limpar Aliás, eu basicamente não limpei nada Eu tive feito a tirar medidas de tudo e mais alguma coisa Aquelas já estavam fartas de me ouvir tirar medidas Tirei medidas de tudo e mais alguma coisa E ainda me faltou tirar medidas de muita coisa Há coisas, lá está Um gajo vai a um sítio Eu já lhe disse Vamos às compras, vamos aqui e vamos ali Agora vamos passar sempre por lá Lojas de casa Para comprar coisas Para ver coisas E se nós tivermos as medidas Dos sítios e das coisas que nós queremos Acho que é muito mais fácil Um gajo vê uma coisa Sei lá, vou dizer, por exemplo No Oman Vemos uma coisa que nós gostamos Olha, deixando-me cá ver as medidas Que temos aqui no espaço Pode dar Ah, se calhar este espaço não dá Porque já temos ali as medidas Que eu já estive a medir Porque queremos meter tipo uma ilha Uma ilha tipo na cozinha Já estive a tirar medidas O espaço que nós temos disponível Para meter uma ilha Acho que é muito mais fácil Portanto, estava a dizer Que a minha mãe e a minha namorada Estavam Estiveram a fazer limpezas E tudo mais Eu também não sou Não sou Não me persigo nada de limpezas Não posso ajudar uma coisa ou outra Percebem? Não, não Fizemos péssimo resultado Péssimo Olha esta pista Também não estou concentrado Portanto, eles estiveram a fazer limpeza E tudo mais E eu estive a tirar medidas Basicamente Já não sei daqui Com esta conversa Mas pronto Basicamente Ontem Esteve-se a fazer limpezas E a partir de hoje Vamos começar a fazer mudanças Eu espero conseguir fazer mudanças O mais rapidamente possível Para começar a preparar tudo mais Pronto As coisas mais básicas E o essencial Para se voltarmos para lá Que A casa já tinha Já tinha algumas coisas E tudo mais Nós vamos levar para lá Mais coisas que nós já tínhamos E depois é roupas E esse mesmo género Que um gás vai ao romano Portanto Isto para dizer que Se os vídeos Andarem um bocadinho mais parados Ou nos próximos dias Será por esse motivo Se bem que eu Estou a tentar deixar Pelo menos Uncharted Já deixei preparado Para a semana toda Portanto A semana que eu aí venho Porque esta aqui Já está a terminar Portanto Eu já tentei Pelo menos Uncharted Já deixei para 3 ou 4 episódios gravados Aqui MotoGP Estou a gravar este De sábado E vou tentar ainda Ou hoje ou amanhã Porque lá está Eu ainda não vou mexer no setup O setup vai continuar aqui para já Porque eu ainda estou A tentar perceber Em que sítio da casa É que vou meter o setup Como é que vou fazer o setup Porque vou ter que fazer do 0 Do 0 não Mas Acá já fizemos um bom resultado Pelo menos Vou dar mais uma volta Pelo menos Tentar arranjar o sítio O que é que eu vou levar daqui do setup Tudo Tirem do tempo E tendo em conta Pelo que eu tive a ver Aqui à noite Ali na casa nova O espaço que eu tenho ali É um bocadinho mais curto Do que é isto Sabe? Portanto Portanto vou ter que Tentar arranjar um tempo Por exemplo Do 1,20 por 60 Que acho que é o espaço Que eu consigo ter ali Portanto É É ir vendo Portanto para já Este setup vai continuar Aqui neste sítio Eu também vou tentar ainda Ainda tenho que fazer os uploads Dos vídeos da semana Tenho que Tentar gravar mais dois Ou três vídeos De modo gay Para durante a semana E O vlog que eu quero gravar De 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 Falar sobre as mudanças Da casa nova e tudo mais Também ainda tenho que Fazer o upload e gravar Portanto O setup Este setup ainda vai continuar aqui Gameplays É que eu acho que Já não vou Já não vou gravar para já Se tudo correr bem Será já na casa nova Se tantas coisas atrasarem Pá Também gravo aqui Também não é perigo Mas pronto A ideia A ideia geral Será Vai ser depois Obviamente Vou fazer Ou faço um vídeo Ou faço dois Ou faço vários vídeos E update Sobre o que é Que está a acontecer No momento Acho que agora Estamos a fazer um tempo De graça Portanto Basicamente é isso Só para vos avisar Vamos só ver aqui Que tempo é que vamos fazer Com a aplicação Cá está 1.41 Agora fizemos um bom tempo Return to Pit E vamos ver se Passamos em primeiro ou não Em princípio sim É Começamos um excelente tempo Menos de 0.300 milésimo Do que o segundo Portanto passamos à Q2 Boa noite e bem-vindo de volta Para os treinadores Deixa-me cá ver Um bom tempo Um 41 seria excelente Ok bora Plane start Vamos embora Está ali um 41 Um 41.500 Eu fiz um 41.700 Portanto estou mais ou menos Ali em cima deles Mais ou menos Tem que para o ambiente Ter à pista ainda Acho que vou fazer um tempo Do caralho Agora concentrei-me um bocadinho Mais de fazer para Um 39.150 Um 39.700 Fazemos primeiro lugar Menos um segundo e meio Vou já terminar a sessão Que eu acredito Que vou ficar em primeira Um 39.700 O segundo fez um 41 Não sei Se calhar Dá para aumentar ali Um por cento ou dois Talvez um por cento Eu tenho dificuldade Vamos ver Ui chuva acabou Acabou para nós Ai é com caralho Que azar Acabou para nós Sem dúvida Acabou para nós Que azar Minha nossa senhora Bora lá Vamos terminar lá para baixo Vamos cair certamente Para chuva Caralho Vamos ao revés na chuva Não acordei Não acordei Agora tínhamos feito Uma pole position Que azar Que azar Vamos lá Vamos lá Não vale a pena Isto é uma corrida Perdida Eu não percebo Como é que se trabalha Na chuva Não consigo entender Eu não tenho palavras Para descrever O que é isto A moto Simplesmente cai para o lado Simplesmente cai para o lado Que desastre Que desastre Uma corrida Em que nós fazemos Uma pole position Numa pista Tão linda O que é isto A moto não devia fazer isto Isto é só horrível Eu vou completar Uma volta Eu vou desistir Completamente A sério Que estupidez Por que é que a moto Cai para o lado Alguém me explica Zez O que é isto Como é que se Corre à chuva Alguém me consegue explicar Para 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 Minha nossa senhora Vocês vão ver tudo Vão ver tudo Estão a lixar Vocês vão ver tudo Isto é simplesmente Uma estupidez completa Uma estupidez completa Eu vou ter Não consigo Não consigo Isto é Pensava Ninguém cai 20 vezes Pensava É que um gajo Consegue É para isto Eu estou a tentar Virar devagarinho E não me dá Não me dá Não vale a pena Não vale a pena Impressionante É para cair outra vez Vocês contaram As vezes que eu caí Isto é Isto é É uma estupidez completa Malta Vamos chegar por aqui Isto é a maior estupidez Da vida O gajo faz pole position Chega à corrida Tem chuva Acabou 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 perdido Eu não sei Não sei correr A chuva Não sei Simplesmente Já perdemos um carradão de pontos Estamos a 29 pontos Do líder É Foi o que eu já falei 300 mil vezes 300 mil vezes Estamos em quarto Estamos em terceiro no campeonato Estamos a 29 pontos Estamos Foi muito mal Foi muito mal Nem sequer terminamos a corrida Caímos Pai umas 10 vezes Numa volta Não vale a pena Não vale a pena mesmo É triste Mas é assim É o que é É o que é Vieta Puxo Puxo Atmos E Lácte I was able To keep Unreal Games Behind me Agora Vamos A race At Philippe Island E We Should Be Careful To Not Underestimate Them Races Races Are Like That Ok So It Didn't Go Well But The Team And I Will Try To Pick Ourselves Up Again For The Next Race The Walking At Philippe Island It Always Is Always One Of The Most Of The Favorites Of The City This Year I Have To Show Unreal Games That This Is My Home Turf If That's What You're Saying I'm Expecting A Major Challenge In A Huge Crowd Bom Acho Que sim Era Foi Horrível Uma Corrida Horrível Talvez As Piores Que Eu Já Fiz Mas Pronto Lá Está É Chuva A Partido Mente Em Chega Chega Acabou Acabou Para Nós Acabou Quantas Corridas Faltam Falta 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 Phillip Island Austrália Aqui Na Tailândia Em Chang Malásia Sepang Catar Los Ale E Valencia Espanha Portanto Uma Duas Três Quatro Cinco Faltam Cinco Corridas Faltam Cinco Corridas Como é que Já fizemos Décimo Primeiro Primeiro Nono Primeiro Trigésimo Meu Deus Próxima corrida Vamos para Filipe Alan E espero Que não Esteja A chover Malta Espero Que Tenham Gostado Eu Odei Foi uma Excelente Qualificação Fizemos Qual position E quando Foi Para ir Para a Corrida Estava A chover Caímos Trinta Vezes E Existimos Malta Grande abraço Fiquei bem Espero Que tenham gostado Se gostaram Subscrevam O canal Se não são Subscritos Fiquei bem E vejo-vos No próximo Vídeo Horrível Impressionante Vamos em terceira 29 pontos Do líder Uma corrida Duas corridas Duas corridas Diferença Fiquei bem